Vamos ouvir a palavra de Deus, você que está online, se prepare, você vai ouvir a voz de Deus, que o Senhor pegue você aí, onde você estiver, abra sua bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, já tive a oportunidade de pregar essa mensagem outras vezes, esse texto, mas confesso que ontem ia pregar até no culto das oito, na verdade ela era a mensagem do culto das oito, mas com certeza alguém que ia ver as oito mudou de ideia, veio às onze e meia, e Deus falou, então prega ele às onze e meia, aí troquei a mensagem, eu sempre prego duas mensagens no domingo, uma no primeiro culto e uma no segundo, faço isso já desde sábado, mas aí Deus falou, inverta, então ninguém mandou você faltar no culto que você tinha que vir, eu tive que trocar toda a mensagem, João 21, diz assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberias, e foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, nós também vamos com você, disseram eles, e foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, ele lhes perguntou, filhos, vocês tem algo para comer? Não, responderam ele, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão assim, e vocês encontrarão, assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede, por causa da quantidade de peixes, o discípulo a quem Jesus amava, quem é? Não, quem é o discípulo? Qual o nome do livro que você está lendo? E quem está dizendo que é o discípulo que Jesus amava? Entendeu? Por que ele falou isso? Porque ele escreveu o livro É, João não é fácil não, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, o quê? É o Senhor João é engraçado, né? Porque Jesus nunca disse que amava mais João, mas ele está dizendo que ele era o queridinho de Jesus É o Senhor, Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se onde? No mar Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas com a cerca de duzentos côvados da praia Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão E Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha quantos peixes? 153 grandes peixes Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu Quero ler apenas só, mais uma vez, o versículo 3 de João 21 Só o 3 Vou pescar, disse Simão Pedro Só até aqui, fecha os olhos Fala conosco, Senhor A tua presença é o que nós mais precisamos Lá fora, há uma bagunça E essa bagunça não pode contaminar minha alma Essa bagunça não pode destruir minha mente Eu não posso me perder Me acha, Senhor Me encontra onde eu estiver Livra-me do caminho mau Sara minha mente É o que eu te peço Em nome de Jesus Esse texto é muito maravilhoso Porque a Bíblia Ela não Disfarça O que nós somos A Bíblia não é um livro Falastrão A Bíblia é um livro real A Bíblia fala exatamente como a gente é E ela não esconde A humanidade dos seus discípulos Esse texto é um texto difícil De pregar Quando você se coloca no lugar Daqueles que estão lá vivendo Normalmente Nós procuramos ter lugares de apoio Pessoas São o que nós chamamos de Rede de solidariedade Mas de repente A pessoa que me fortalecia Que era o meu alicerce Em momentos de fraqueza De repente Ela não está mais ali De repente Sei lá Era a casa da avó Você estava chateado Nervoso Ah, vou correr para a casa da minha avó Minha avó faz uma sopinha De pão para mim Mas de repente Sua avó morre De repente Sua base de apoio Era um amigo Muito querido Que Ele gosta de você Mas você só quer ele para Desabafar Sempre tem um amigo assim Ele está apaixonado por você E você só convida ele para conversar Para Desabafar Mas de repente Esse amigo não está mais lá A verdade é que todos nós Temos um lugar de apoio Mas de repente Um lugar de apoio Vai embora E a vida Continua exigindo Algo de você E você fala Eu não tenho recebido Mais nada Mas as pessoas Continuam exigindo O chefe Continua pegando No seu pé A família Continua tendo problema E a verdade é que Algumas vezes Você tem que dar Sem receber O correto seria Eu recebo E entrego O que está acontecendo aqui É que Homens Abriram mão de tudo Para seguir Jesus A gente precisa pensar nisso Com muita clareza Eles não abriram mão Só assim Ah, eu vou ali na igreja Na ceia Não Eles saíram de casa Para não voltar mais Eles Eles largaram Seus empregos Seus convívios Eles colocaram Uma mochilinha Nas costas E saíram de casa Sem rumo Porque tudo que Jesus Diz para eles Foi Siga-me Siga-me Para onde? Siga-me Como vai ser? Siga-me Não foi fácil E o mais lindo Eles seguem Jesus Você pode bater Nos discípulos Dizer que eles foram Incrédulos Dizer que Tomé errou Que Pedro errou Mas uma coisa Você não pode negar Eles seguiram Jesus E foi uma viagem maravilhosa Foi um tempo curto De três anos e meio Entre o chamado Depois do batismo De Jesus no Jordão Até a crucificação Três anos e meio De coisas maravilhosas De coisas maravilhosas Eu larguei Jesus E vi No primeiro milagre Jesus transformando água Em vinho Coisa maravilhosa Eu larguei tudo E vi No funeral da Viúva de Naim Jesus tocar num caixão E de repente O defunto levantar Eles viram Jesus Falar assim Olha Eu não vou responder A mensagem de Marta e Maria E eu vou Até eles Quando eu quiser E quando Jesus chega Lázaro já está morto Há quatro dias Jesus manda Abrir o túmulo Chama Lázaro E surpreendentemente O defunto De quatro dias Levanta Eles estavam lá Gente Havia uma multidão Multidão Gente para todo lado Apertando Jesus De repente Jesus diz Quem me tocou? Aí falam Olha Mas quem te tocou Jesus? Está um negócio doido Aqui Um empurrando para o lado Não Alguém me tocou Porque saiu virtude Aí eles veem uma senhora Uma moça Que há doze anos Vivia de uma hemorragia Falando Fui eu que te toquei Eles viram Eles viram Um cego Bartimeu Sentado à porta de Jericó Gritando Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Aí Jesus vai lá E para tudo E destraga ele E Jesus cura Eles viram Depois de Alimentarem uma multidão Jesus dizer Vamos atravessar Para o outro lado Vem tempestade Vem um monte de coisa Jesus está dormindo No barco Mas quando eles chegam Do outro lado Aquela tempestade Não estava ali à toa Eles estavam indo Para Gadara Havia um homem Endemoniado Que andava nu Que se cortava Que colocava ele Na cela Ele não ficava Que morava em sepulturas E Jesus simplesmente Liberta aquele homem Eles viram Jesus cuspindo Nos olhos de um cego Eles viram Quatro amigos Levando um paralítico Abrindo um telhado Descendo o paralítico Pela corda E Jesus curando Eles viram Mas quando Jesus Morreu Quando Jesus Foi para a cruz Eles não aguentaram Eles não aguentaram Porque eles fizeram Porque eles fizeram De Jesus E está certo O seu alicerce Jesus era A palavra certa No dia da dúvida Jesus era coragem Jesus era coragem No dia da fraqueza Só que agora O que está acontecendo Não se parece Com o que eu queria Como é que você reage Quando acontece o que você não esperava Como é que você reage Quando você Se esforça Se sacrifica Larga tudo Por uma causa Pela sua fé E de repente A sua fé Te gera problemas gigantescos A sua fé Não estou falando O seu pecado Estou falando A sua fé Eu estou enfrentando isso Por causa da minha fé Eu estou enfrentando Esse sofrimento Por causa da minha Fidelidade a Deus O que fez? Você bebeu? Fumou? Cheirou? Não, não, não O que você está fazendo? Não, eu estou firme com Deus Só que o que é maravilhoso É que a cruz Por isso que a cruz Não é muito pregada Porque a cruz Devastou o coração Daqueles homens Eles agora Largaram tudo Correram para porões Cavernas Se trancaram Como crianças assustadas Porque de repente Não é mais popular Ser cristão Eu não estou mais Do lado do Cristo Que faz milagre Que é popstar Eu agora estou Do lado do Cristo Que está morto Numa cruz E agora Todo mundo vai ser preso E agora os romanos Querem prender Querem Sufocar Eu sei que a gente Critica Tomé Porque ele era o crente Que só acreditava Vendo Eu sei que a gente Critica Pedro Porque Pedro Negou três vezes Eu sei que a gente Critica Mas a verdade É que não foi fácil Foi uma pressão Dos infernos Gente Foi uma pressão Enorme Você vê o seu mestre Crucificado Humilhado E você é o segundo pelotão Matando o cabeça O próximo a ser morto São os discípulos Eles foram chamados De hereges Eles foram chamados De louco Eles foram chamados De fanático Por terem seguido Jesus Mas não parou por aí não Nunca reclame do ruim Sempre pode ficar pior Agora não é o fato Só de Jesus estar morto Agora começa um burburim Na cidade Que o corpo de Jesus Desapareceu O corpo sumiu Então agora Ao invés Só de sofrer Porque está morto Agora ele sumiu E aí Chega Uma fase Na vida de Pedro E dos discípulos Que é Chega Para mim basta Chega Eu não aguento mais Chega É o limite Eu já passei por dias assim É como se a gente falasse Olha gente Vamos secar lágrima Mas que acabou Chega Eles estão tentando ali Lidar com uma situação nova Não tem corpo Não tem fé Não tem mais Jesus Confusos Vulneráveis Incertos A cruz Transformou Os dias gloriosos Numa tristeza E Pedro Pedro não vai cair Na cachaça Não Pedro não vai fumar Abrir um bordel Não, não, não Pedro foi procurar Um lugar seguro E qual foi o lugar seguro? O que ele era bom Antes de encontrar Jesus? Ele era pescador Não era pescador? Então o que Pedro fala? Eu vou pescar Porque quando A vida Me machuca Eu quero um lugar seguro Por isso que tem um monte de gente voltando Porque quando A tua fé não está funcionando Você quer procurar um lugar seguro Você volta a ligar para o seu ex Você volta a retomar amizades Que você já tinha dito Que não eram pessoas para você Mas o que você está enfrentando agora Ah não Eu tenho que voltar a me aproximar Daquelas pessoas Porque eu me lembro Que em algum momento da minha vida Eu fui seguro lá Você aceita até a voltar a trabalhar Em lugares que você disse Nunca mais eu ponho o pé lá Mas porque agora Eu estou passando necessidade Porque agora eu estou pressionado Não, não, não Eu até me sujeito a ser humilhado de novo Porque eu preciso de segurança Pedro está dizendo Eu preciso de segurança Eu acho nobre Porque ele não vai se prostituir Roubar, matar Não, ele vai voltar Ele vai Eu vou pescar Ele fala Me traga a vara Me traga o badejo Me traga as iscas Me arruma um barco Porque basta para mim Chega Esse negócio de cruz De evangelho De Jesus Foi uma aventura legal Jesus foi maravilhoso Mas o custo está muito alto Não está acontecendo do jeito que eu queria Eu até quis ser crente Eu até quis ser negócio de oração Ir para a igreja Olha, eu confesso que eu fiz o Lirio Play Foi bacana Eu vi coisa legal Eu estou indo para a igreja Mas olha A verdade é que a vida real Parece que é diferente Então eu preciso Basta Chega Eu quero segurança Você já passou por fases de dizer Isso é demais para mim? Você já passou por um momento da sua vida? Seja no teu ministério Na tua família No teu casamento No teu namoro Na tua profissão De você dizer Chega É demais para mim Eu vou pescar Eu vou fazer outra coisa Eu vou largar isso Eu vou desistir Chega Pedro entrou numa fase De cansaço extremo E a certeza da cabeça dele é Eu não sou bom Para ser cristão Eu não sou bom Para ser discípulo de Jesus Eu vou voltar a ser Quem eu fui um dia É simples É seguro Eu sei fazer E eu vou passar uma borracha Nessa minha fase De cristianismo Eu vou passar uma borracha Eu vou pescar Porque era isso que eu era bom Mas eu quero que você entenda Você pode estar cansado Estressado Pistola da vida Com a tua vida Você pode estar irritado Você pode estar querendo xingar Meio mundo Você pode estar cansado Mas você não vai ser bom Naquilo que Deus te tirou Esquece Quando Deus te tira De um lugar Deus não só te tira Você da geografia Deus tira você também As habilidades Que você tinha lá Se você bebia Você pode tentar Voltar a beber A bebida não vai ter Mais o mesmo gosto Se você fumava Pode tentar voltar a fumar Enfia 20 cigarros Na tua boca O cigarro não tem Mais o mesmo sabor Se você era uma pessoa Que dançava Até perder de vista Você pode voltar Para a mesma danceteria Você pode voltar Para o mesmo ambiente Você pode dar Os primeiros passos Mas não vai ter mais graça Porque quando Deus Te traz para um novo lugar Deus não traz só seu corpo Deus traz sua alma E por mais cansado Que você esteja Você pertence ao Senhor Por mais cansado Que você esteja Deus tem um propósito Na tua vida Por mais que você esteja Dizendo Eu quero colocar Uma pedra em cima disso Deus manda Eu dizer aqui hoje Quando você recebe A Cristo A sua vida Nunca aceitará Mais retorno Quando você entrega O teu coração A Jesus Você é preparado Para voar Você é preparado Para adorar Você é preparado Para fluir Você é preparado Para suportar A única coisa Que você não é preparado É para retornar Retorno As práticas Deus está dizendo Pode ir lá Você vai perceber Que nada mais É como parecia Nada é mais Como foi um dia Sua segurança Não está em coisas Sua segurança Está em Deus Sua segurança Não está em dinheiro Sua segurança Está em Deus Agradeça Pelas pessoas Que um dia Te ajudaram Você não precisa Mais dela Agradeça As pessoas Que pegaram Na tua mão E te fizeram andar Se você entregou Sua vida Para Cristo Tua fonte De alimentação É outra Se você entregou Sua vida Para Cristo O que põe comida Na tua mesa Virá de outro ambiente Aprenda uma coisa Você não é só de Jesus Porque canta Você não é só de Jesus Porque vem a igreja Você é de Jesus Porque lavou o teu interior Você desceu numa piscina E disse que estava morrendo Para o mundo E nascendo para Cristo A sua mente é de Jesus A sua boca é de Jesus A sua família é de Jesus Por mais cansado Que você esteja Você não está preparado Para voltar Em nome de Jesus Eu quero repreender Esse desejo satânico De que está colocando Estresse na tua cabeça Cansaço Você não vai voltar Não vai Aí Pedro está onde? Pedro está no barco O que eu acho interessante É que Pedro é pescador Mas Levi É republicano E Levi está lá no barco Tem uns lá Que nunca nem foram pescadores Mas Pedro toma iniciativa E aí talvez Pedro chegou E falou Ó gente Ó A gente está meio chateado Jesus era muito querido Para a gente Morreu Tal, tal Mas é o seguinte Se tem uma coisa Que eu sei fazer É pescar Pesquei a vida inteira Inclusive quando Jesus Me encontrou O primeiro palanque De Jesus Pessoal Foi meu barco Eu emprestei para ele Jesus colocou meu barco Se tem uma coisa Que eu sei fazer Eu conheço aqui Como mar da Palma da minha mão Mar da Galileia É o quintal de casa Fica tranquilo Aqui tem peixe E tem mesmo Tem peixe Quando você vai para Jerusalém Inclusive tem um Um restaurante Que chama Peixe de Pedro Que é a tilápia Chamado Peixe de Pedro Eu sei pescar isso aqui De olho fechado E aí Pedro monta Sua caravana Entra no barco E ele olha Gente Aqui a isca Vocês colocam no anzol Assim Assim que faz Você aí Que é meu Meus sons Põe aqui assim Você que é Aqui assim Vamos lá Olha essa estrela Maravilhosa E joga Pedro é o especialista Pedro é o O líder da caravana Pedro é o cara Que chamou todo mundo Para pescar Pedro é o cara Que bateu no peito E diz Para mim basta Vamos para um lugar Que eu tenho segurança Os peixes estão aqui Passa a noite Não tem barulho Eles são pescadores Pedro está dando orientação E Pedro talvez Diz só gente Vai ser uma noite maravilhosa Estou sentindo o cheiro De peixe já A gente vai comer muito Só que aí Joga a rede Não pega nada Joga a rede Não pega nada Pedro sabe Que tem peixe no mar Mas o peixe não entra na rede Pedro sabe Que tem peixe no mar Mas o peixe não entra na rede Joga várias vezes E nada Várias vezes Rede após rede A pressão aumentando Porque quando você fala Que é bom numa coisa E não consegue ser bom No que diz que é bom Você fica nervoso Quando você fala para as pessoas Assim ó Vem comigo que eu garanto E de repente Você não está garantindo nada Você chama todo mundo Ó vamos passear Porque eu conheço o destino Para chegar na praia De repente você entra na rua errada E o povo está rodando Já três horas sem parar E você diz que sabe o caminho Você fica morrendo de vergonha Você fica nervoso Você xinga todo mundo E aí Pedro que teve a ideia Ele começa a ver Que o fracasso está ali Ele joga a rede E não tem peixe Joga a rede E não tem peixe A Bíblia diz que ele tira Sua própria roupa Ele fica pelado Ele fica nu Pedro é colérico Ele fica nu Porque ele sabia pescar Ele sabe Mas tem algo errado Tem algo errado Porque nunca vai dar certo Quando você quer voltar Para o lugar De onde Deus se tirou É embaraçoso O que eu estou fazendo É constrangedor Porque eu sei Que eu sou bom em pescaria Eu sempre fui Mas agora não funciona mais Porque tentar fazer algo Que Deus não quer Que você faça Vai te envergonhar Tentar fazer algo Que Deus não quer Que você faça Vai tirar sua dignidade Pedro está passando vergonha Porque ele diz Que sabe fazer E Deus está dizendo Não vai entrar peixe Você pode dominar técnica Você pode dominar rede Mas quem domina o peixe Sou eu E eu estou dizendo Peixes Vocês estão proibidos De entrar na rede de Pedro Porque se Pedro pescar Ele vai achar Que a vida dele é a rede Se Pedro tiver sucesso Nessa pescaria Ele vai achar Que ele pode ser bom E no lugar que eu tirei E quando eu tiro você De um barco Você nunca mais Vai voltar para ele Escuta aqui Eu sei que o passado Está te atormentando Eu sei que lembranças Estão te puxando Eu sei que tem fotos Que você guardou na gaveta Que estão te fazendo Suspirar de novo E Deus diz Nem se anime Porque o que eu tenho Para você Não está atrás Está à frente Nem se anime Porque o que eu tenho Para você Não inclui retorno Eu não sou o Deus Do passado Eu sou o Deus Do futuro Não é de glória Em derrota Não é de glória Em vexame É de glória Em glória De vitória Em vitória É uma escada Que você sobe Pelo amor de Deus O diabo está jogando Com você Satanás está brincando Está usando pessoas Está trazendo lembranças Está montando grupinho Ah pastor Esses dias Eu reencontrei Amigos da faculdade Para que? Para lembrar do que? Ah pastor Eu vou montar Um almoço Com amigos Com amigos Da oitava série Para que? Quer reencontrar? Manda vir para o culto Ah eu quero Reencontro Quero fazer Um encontro De amigos Da oitava série Quinta Be power Das oito horas Café Na cafeteria Da igreja A gente senta No lounge Vai conversar E depois Vamos cultuar Eu não vou sentar Para jogar conversa Fora Com coisas Que ficaram no passado E não me acompanharam Quem não me acompanhou Na jornada Não pode sentar Para me instruir Na vida presente Porque não sabe O preço que eu paguei Não sabe o que eu vi Não sabe o que Cristo fez em mim E eu não posso sentar Porque estou cansado Para ouvir gente Que não sabe O que Cristo gerou Quer me ver? Quinta Be power Oito horas Domingo de manhã Domingo à tarde Vem que Deus te pega Porque para o lugar De onde Deus me tirou Eu não volto mais Não volto Não volto Cuidado Cuidado com esse churrasco Cuidado Cuidado com esses almoços Na garagem Cuidado Porque nem tudo Que você quer lembrar Vai fazer bem para você E aí Pedro está lá Imagine a cena Pedro parecendo Um tomate de vermelho De raiva Cansado Todo sem graça Porque não tem um peixe Na rede Não, não é aquela pescaria Que cai uma sardinha Não, gente Nem sardinha Nem alga Enroscou Deus não deixou entrar nada Aí naquele momento Eu fico pensando assim O pessoal falando Eita Pedro Você é burro mesmo, hein Porque quando a gente Não faz as coisas certas Sempre tem alguém Para tripudiar, não tem? Para bater palma Ninguém aparece Mas quando a gente faz Alguma coisa que dá errado Todo mundo aponta Eu sabia É questão de tempo Eu te avisei A pessoa nem falou nada Aí vem Meteu o louco Eu te avisei Avisou nada Nem falou nada Tem uns que mete o louco Não tem não? Nossa, eu falei Falei, falei, falei Falou o que, irmão? Você nem sabia Mas eu louvo a Deus Porque quando tudo deu errado Quando Pedro está pelado Nervoso Tentando voltar para um lugar E Deus está falando Você não vai dar certo lá Não vai dar certo Não tem jeito Aí de repente O discípulo A quem Jesus amava Quem era? João Olha na praia Diz, gente Conheça aquela silhueta Conheça aqueles cabelos Tem alguém ali Aí essa pessoa Que está na praia Olha para eles Nervosos Cansados Tem coisa para comer aí? Jesus sabia Que não tinha Mas ele pergunta Porque toda vez Que ele te pergunta algo É que ele quer Que você pense na resposta Lembra quando Deus Perguntou para Adão Adão, onde estás? Deus sabia Que ele estava escondido Atrás da moita Mas ele queria Que Adão percebesse Onde ele estava Quando Deus pergunta Tem comida aí? Eles queriam Deus queria Que ele assumisse Dizendo Nós não fomos capazes Não tem Aí Jesus diz Então faz o seguinte Vamos voltar aqui Para a ordem das coisas Pega a rede E joga do lado direito Joga do lado direito O que eu acho lindo É que eles não reclamam Eles jogam a rede E o que que acontece? A Bíblia diz que 153 grandes peixes Entram na rede Porque o fato de você Não pegar nada Não significa Que você não esteja perto O fato de você Estar cansado Não significa Que você não esteja perto Sempre teve peixe No mar da Galileia O problema É que eu estava Direcionando Do lado errado O peixe não entra Porque eu quero fazer Na minha força Eu quero fazer Na raiva Eu quero fazer Na força do ódio Eu quero fazer Para me vingar Eu quero fazer Para me punir Mas quando você faz Debaixo de uma palavra Aquilo que você Empurra Empurra E não dá certo Começa a fluir Se você mudar A posição Jesus está dizendo Se você mudar A posição Jogar a rede No lugar certo Nada do que Deus Tem para você Nada vai se perder Os peixes vão entrar Na rede Por isso que eu lembro De Joel Capítulo 2 Versículo 25 Um texto conhecidíssimo A Bíblia diz o seguinte E restitui-vos-ei Joel 2 25 E restitui-vos-ei Os anos E vou compensar vocês Pelos anos de colheita Que os gafanhotos destruíram O gafanhoto migrador O gafanhoto devastador O gafanhoto devorador O gafanhoto cortador O meu grande exército Que enviei contra vocês Escuta aqui Eu estou pregando para a gente Que está lutando Dizendo Pastor Eu estou lutando E não tenho visto o crescimento Que muitos Pensam que eu teria Deus está dizendo Não, não, não Eu tenho coisas para você O que você vai fazer hoje? Você vai colocar Do jeito certo na água Você não vai tirar Pelo seu muito trabalho Você já se desgastou Não, não Deus manda dizer Agora do jeito certo Eu estou te dando uma palavra Deus te trouxe aqui Para repreender Um espírito de desânimo Olha meu irmão Você não vai voltar Para onde Deus se tirou Eu sei que tem coisas naturais Aí chamando você Mas Deus manda dizer Tem peixe na água Tem peixe na água Mas como não deu certo? Não deu certo Porque você está aí Querendo fugir Começa a me ouvir Porque a hora que você Voltar para mim Aquilo que não funciona Vai voltar a funcionar Tem peixe na água Eu não sei para que Eu estou pregando Mas Deus manda dizer Que é muito maior Do que o que você pensa Não é apenas Algumas sardinhas Que vão entrar na rede Não São 153 grandes peixes Tem peixe na água Tá pesado Puxa Tem peixe na água Mas eu pesquei a noite toda Pescou a noite toda Na incredulidade Pescou a noite toda Na chateação Pescou a noite toda No estresse Joga debaixo de uma palavra Tem peixe na água E quem conduz o peixe Não é tua habilidade Não é a qualidade da isca Não é a beleza da rede Não é o anzol É Deus que manda o peixe Entrar na rede E Deus manda dizer Pare de olhar para as suas mãos Lembra o que eu já fiz Na tua vida Pare de olhar Porque você na minha presença Você dá certo Você dá lucro Você é bom Você é diante de mim Você é acerteiro Quando você está alinhado Com o meu propósito Ninguém te para Quando você está alinhado Com o meu propósito Você é habilidoso Quando você está alinhado Com o meu propósito Você é eficaz Quando eu estou com você Você é acerteiro Você não fica rodeando não Não tem que fazer muita coisa E muito tempo Você é rápido Você faz mais e menos tempo É uma jogada de rede E o que não veio A madrugada inteira Pula na rede Deus tem planos para você Planos para a sua vida Mas agora é hora de pensar Jesus foi ali porque ama E eu quero dizer Para nós orarmos Que seja lá qual foi A bobagem que você fez Sempre haverá um Deus na praia Para te dar uma nova chance Sempre Sempre Eles estão puxando a rede Pedro era o líder da caravana E a bíblia diz Que de repente Pedro Tirou os olhos Daquelas redes Que estavam cheias de peixe E havia uma cena Enigmática Quem é o homem Que está na praia E aí João repete Gente É Jesus Mas ali Pedro Entrou num conflito Porque a última vez Que Pedro tinha visto Jesus Ele não negou Três vezes Já reencontrou pessoas Que você deu mancada com elas É constrangedor Quando você tem que Olhar no olho de alguém Que você pisou na bola E você sabe que pisou na bola Principalmente pessoas boas Gente que foi honesta com você Foi legal com você Mas você sabe que fez O que não devia Jesus nunca fez mal para Pedro Mas quando Jesus precisava de Pedro Pedro disse Eu não te conheço E agora tem um negócio complicado Porque Pedro fugiu Pedro fugiu Pedro abandonou o ministério A Bíblia diz Que ele estava pelado Ele pega só uma capa E ele pula no mar Ele esquece a rede Ele esquece os peixes Ele pula E ele vai nadando Ele vai nadando Em direção a praia Eu fico pensando O que ele pensava Em cada abraçada O que ele ia dizer Mas quando ele chega Na praia Jesus não tem uma bronca Para ele Jesus não tem Você é um covarde Não Quando ele chega na praia Tem um perfume Tem peixe na brasa Jesus estava assando O peixe para ele Jesus chama Pedro para comer Porque o peixe Que está na rede É só para mostrar Que eu tenho poder Mas o peixe Que você vai comer Não é o que você pescou É o peixe Que eu trouxe Jesus não deixa Pedro comer O peixe que pescou O peixe Que Pedro vai comer Já estava na praia Porque uma vez Que Deus te tira do barco Ele está dizendo Você não vai comer Das tuas mãos Você vai comer Do que eu Vou prover Para você Você vai comer E aí Jesus tem uma conversa Com Pedro E por três vezes Ele diz Pedro Tu me amas? Sim senhor Então apacenta as minhas ovelhas Dois Pedro tu me amas? Sim senhor Então apacenta as minhas ovelhas Aí na terceira vez Pedro cai E chora Porque Jesus pergunta Pela terceira vez Pedro tu me amas? A sensação era que Jesus não estava Acreditando nele Mas não é que Jesus não estava acreditando Jesus queria que Pedro pensasse No que estava falando Então apacenta as minhas ovelhas Jesus está dizendo Olha Eu estou devolvendo o teu chamado Eu estou devolvendo o teu ministério Eu estou devolvendo a tua carreira Eu estou devolvendo a tua dignidade E eu não tenho raiva de você Eu não tenho raiva Porque eu te conheço Eu conheço E é por isso que eu vim aqui Imagine você Jesus do dia que ressuscitou Ao dia que subiu ao céu Só teve quarenta dias na terra Imagine dentro em quarenta dias É um curto espaço de tempo Você tirar um dia Para ir atrás de um discípulo Que te negou Para ir atrás de um discípulo Que te renegou Para ir lá buscar E fazer comida para ele Você não tem noção Do valor que você tem para Deus Jesus ama você Jesus ama a sua vida Jesus ama o que ele entregou a você E ele não está disposto A desistir daquilo que entregou para você Deus tem processos E eu sei que talvez você está dizendo Pastor Eu estou toda uma semana Que eu estou de saco cheio Eu estou muito estressado Eu estou cansado A minha vontade É jogar tudo para o alto E sair na vida sem rumo É acelerar o carro E não frear mais E está tudo bem Mas o que ele está dizendo é Ainda com vontade de morrer Olhe para frente Ainda com vontade de morrer Olhe para mim Porque você não é bom Para nenhum lugar Que eu tirei você Não adianta voltar Tentar fazer o que você fazia Não adianta voltar Você pode ser um astro Pode ser uma pessoa maravilhosa A vez que eu Quando eu te tiro de lugar Eu sustento você Eu vou ser o provedor Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar Deus manda dizer Eu tenho peixe na praia Para você hoje Eu tenho peixe Você que entrou aqui Cansado Debilitado Você que entrou aqui Abatido Você que entrou Dizendo Pastor Eu não aguentei o tranco Eu fui fraco Talvez eu não tenha Paciência com você Mas Jesus tem Talvez a minha vontade É dizer Vai lamber sabão Seu fraco Porque eu sempre Me baseio em mim Para falar do outro Mas Jesus é diferente De mim É diferente de você Por mais que você Queira dar um basta Numa situação Deus não vai deixar Você voltar É por isso que tudo Está dando errado Nesses dias É por isso que você Não está conseguindo Mais ser bom Você fala Eu era o melhor vendedor Mas longe de Cristo Você não vai conseguir Vender melhor mais Nossa Eu era um gerentão Minha empresa Quando eu gerenciava Mas agora você Conheceu a verdade Você tem que ser Um gerente de Jesus Não dá para ser o gerente Que você era antes O gerente de antes Era arrogante O gerente de antes Confiava no braço da carne Você agora é um gerente Do Senhor Jesus A vida de oração Faz parte da tua vida Deus está dizendo Basta De você querer viver sem mim Não é porque você Não está entendendo Que eu não estou cuidando de você Ah, eu fico tão feliz Em saber que você Ficou até o final do sermão Agora tem uma lição De casa pela frente Não basta só ouvir Tem que praticar Mas eu acredito Que o Espírito Santo Está aí com você Juntinho Para te ajudar Nessa missão Quero agradecer A todos que investem E nos vemos aqui No próximo conteúdo Deus te abençoe Tchau 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 Tchau